A Cerâmica Querebe é fundada em 1936, tem 72 anos de mercado, produz pisos e revestimentos de porcelanatos esmaltados, tem duas unidades fabríveis em Bojiguassu, interior de São Paulo, conta com 300 funcionários hoje. A produção anual é em torno de 6 milhões de metros quadrados, exporta para diversos países e em todos os continentes. Na revestira a gente está expondo aqui a coleção de porcelanato, porcelanato esmaltado, na versão natural e retificado. As linhas Nobre e Piemonte são os destaques, o Nobre imitando, reproduz bem madeira e o Piemonte o cimento queimado com cores em bege, cinza claro, cinza escuro.